Últimos 7 dias de Black November aqui na Bike Point e agora entrando elas na promoção Orbea Orca M20 com Ultegra 8170, o Ultegra eletrônico DEI 2, já 24 velocidades, com cassete 1130, bicicleta toda em carbono, construída com o carbono OMR da marca, excepcional road bike, com rodas Fulcron Racing, componentes como mesa, guidom e canote OC, sendo canote em carbono, pneus Vitória Rubino, selim espetacular e selim sofã, prólogo M5, muito espetacular essa bike e esse Ultegra tem um segredinho aqui que pouca gente sabe, que ele já vem com o botão shifter aqui ó, faz as trocas de marcha aqui em cima também, tudo isso por apenas R$ 29.999 na Black Friday, temos o tamanho 47, 51, 53 e 55, temos outras cores cores também, essa já vem com o pneu Banda Beige, então Bike Point, Black November e Orbea é só que... Cara, nós vamos ter que gravar de novo? Por quê? R$ 29.999, eles erraram o preço, é muito barato, deve ter errado, tá, vamos ter que gravar tudo de novo, vamos lá ver, muito barato.